Um, dois pra você e um, dois pra mim Agora é isso Eu tô de parabéns Eu E Um bem borracha Tem uma mão Ai, isso tá fazendo as pessoas É pra eu beijar também Se eu quiser beijar, pode ser me beijar ou beijar ele Beijar, não, beijar Mas a gente sabe que tem essa câmera Ai, meu Deus do céu Vai, beijar Eu vou tapar Meu Deus do céu